Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar, ou pelo menos começar a estudar, os órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, começando pelo Conselho Monetário Nacional. Então, bora lá, vou colocar na tela para vocês aqui. Eu trouxe novamente aquele esquema que a gente tem, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, apenas para ilustrar o que a gente vai estudar nessa aula. A gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, que está aqui na posição de órgão regulador no Sistema Normativo do Mercado de Moedas, Crédito, Capitais e Câmbio. Lembre-se que o Conselho Monetário Nacional é responsável por digitar as regras desse mercado. Ele vai dizer o que se pode fazer para essas instituições aqui que estão no Sistema Operacional. Além disso, ele manda o que fazer, ele estabelece o que deve ser feito e os agentes aqui, os órgãos supervisores, que são o Banco Central e a CBN, nesse mercado, que a gente está falando aqui de Moedas, Crédito, Capitais e Câmbio, eles vão fiscalizar, ver se esse pessoal está fazendo o que deve ser feito. Por que eu estou colocando essa relação entre os órgãos reguladores e os supervisores? Porque nessa aula a gente vai começar a bater na tecla da diferença, nas diferenças entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. é muito fácil acabar confundindo o que é atribuição de um órgão e o que é de outro órgão. Então, a gente já começa a dizer que o Conselho Monetário Nacional vai mandar e o Banco Central ou ele vai executar ou ele, então, vai supervisionar esses outros agentes. Tem que estar ligado nessa diferença para não errar lá na hora do exame, da certificação. Indolei, então, e começando de fato no nosso aula, Conselho Monetário Nacional. Diz assim, né, o CMN é o órgão deliberativo máximo do Sistema Transistema Nacional, criado através da Lei 4.595 de 1964. Ele compõe a estrutura do Ministério da Economia, sendo apenas subordinado ao Presidente da República. Além disso, ele é responsável por fixar as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial do país. Vamos explicar, então, traduzir, né, o que diz esses dois conceitos. Primeiro, o CMN, ele é um órgão deliberativo máximo. Ele é deliberativo porque ele é um conselho, ele é composto por três membros, e esses três membros, eles vão se reunir de forma periódica para discutir e deliberar quais são as regras que vão ser traçadas pelos agentes que estão no sistema operacional. Por isso que ele é deliberativo. E ele é máximo porque na nossa relação aqui, ele está acima dos demais, no seu respectivo mercado, é claro. Nos mercados, né. Bom, ele compõe a estrutura do Ministério da Economia. Ele já compôs a estrutura do Ministério da Fazenda, mas hoje o Ministério da Fazenda, ele foi fundido com outros ministérios junto no Ministério da Economia, sendo apenas subordinado ao Presidente da República. Ou seja, daqui pra cima, apenas o Presidente da República. É o órgão responsável por fixar as diretrizes da política monetária e creditícia cambial no país. Percebam que ele fixa as diretrizes, ou seja, ele estipula como é que essas políticas devem ser feitas. Mas quem executa essas políticas não é ele, é o Banco Central. E o que são essas políticas? Basicamente, essas políticas, elas, especificamente, por exemplo, falando da política monetária, ela vai determinar o crescimento econômico do país. Ou se a gente vai, por exemplo, restringir o crescimento econômico do país para tentar assegurar a inflação. São ações que são executadas na política monetária, por isso o governo tem alguns instrumentos. A gente vai ver isso em detalhes quando a gente falar da política monetária. Mas saibam que quem traça as regras dessa política é o Conselho Monetário Nacional. Mas quem as executa é o Banco Central. Ou seja, o Banco Central que vai executar a política monetária, a de crédito ou a cambial. Indo além. Agora a gente vai falar da composição do Conselho Monetário Nacional. Lembre-se que ele é um conselho. E ele delibera. Quem são as pessoas que deliberam? São essas três aqui. O ministro de Estado da Economia, ou apenas ministro da Economia, presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Percebam que o BACEM é um órgão supervisor, mas o presidente do BACEM, ele é com o Conselho Monetário Nacional. É um dos órgãos, é um dos membros, pelo menos. O ministro de Estado da Economia, ele é o chefe. Aliás, ele é o presidente, não o chefe. Ele é o presidente desse órgão. Então, dos três aqui, é ele que preside o Conselho Monetário Nacional. E por que apenas o presidente está acima? Bom, porque o presidente da República, no caso, o presidente da República escolhe, na verdade, essa galera toda aqui. Então, é ele que determina quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional. Funções do Conselho Monetário Nacional. Agora, é uma parte importante, porque a gente começa a ver atribuições de cada órgão. Geralmente, nas questões ali da BIMA, eles buscam confundir o candidato dizendo que uma atribuição é do Banco Central quando, na verdade, é do Conselho Monetário Nacional. Ou de que é do Conselho quando é do BACEM. Então, tem que, na verdade, saber quais são as funções de cada órgão. E não tem jeito fácil de se fazer isso. Tem que tentar entender, às vezes, até decorar. Tem uma dica aqui que facilita, que é de prestar atenção. Nos verbos, no início de cada atribuição. As atribuições do Conselho Monetário Nacional começam com verbos que são mais ligados a funções de mandar. Enquanto que... ou de aconselhar também. Enquanto que as do Banco Central são mais de executar. Porque, lembre-se, quem dita as regras é o Conselho Monetário Nacional. Quem executa e supervisiona é o Banco Central. Primeira dessas funções do CMN. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Quer públicas, quer privadas. Tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional de Meio que vai aconselhar o que as instituições vão fazer com seus recursos. Isso tendo em vistas o desenvolvimento harmônico do país como um todo. Propiciar, segunda função, o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de movimentações de recursos. Terceira, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Aqui vale um ponto de atenção. O que seria essa liquidez e solvência? Lembrem-se que a gente já viu que as instituições financeiras fazem aquele papel de intermediadoras. Elas captam dos agentes superavitários e emprestam para os deficitários. Elas têm que manter solvência e liquidez para poder pagar os agentes superavitários. E o Conselho Monetário Nacional vai zelar para que isso aconteça. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e operações creditícias. Opa! Vamos de novo. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Inclusive, prestação de coescreve garantidas por parte das instituições financeiras. Outra função que basicamente diz que o Conselho Monetário Nacional vai ter que estabelecer as regras para o crédito e as operações de crédito. É isso aí. E garantias também. Operações de crédito, muitas vezes, tem que ter garantias. Para diminuir as chances de inadimplência. Então, cabe aí ao Banco, ao Conselho Monetário Nacional, estipular as regras dessas operações de crédito e também suas garantias. Outras funções aqui do Conselho Monetário Nacional. Expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Definir o percentual e a forma de recolhimentos compulsórios. O que são esses recolhimentos compulsórios? Bom, o Conselho Monetário Nacional vai definir o percentual de quanto que os bancos vão ter que guardar de forma compulsória no Banco Central. Porque, assim, pensa que o banco recebe, vamos supor assim, mil reais de uma gente superavitária. parte desses mil reais que ele recebe, ele vai ter que deixar meio que como se fosse preso no Banco Central depositado. Por isso que é compulsório, ele não tem escolha. E parte desse valor, então, ele não vai poder emprestar para outros agentes. Existe essa, vamos dizer assim, essa obrigação, porque é uma forma de restringir a criação de moeda escritural por parte dos bancos comerciais. O que é isso, Renan? Meu Deus, você está falando grego. É que, assim, apesar de o banco ter recebido mil reais dos agentes superavitários, se não existisse esse depósito compulsório, esses mil reais na economia poderiam virar valores infinitos, porque o banco vai emprestando, vai emprestando, vai emprestando e chega um ponto que ele empresta mais do que ele tem. Agora, quando existe esse recolhimento compulsório, existe um limite até onde o banco pode conseguir emprestar. Basicamente, a ideia é isso. É um tempo um pouquinho mais específico de conhecimentos bancários e de economia, mas para fins aqui da CBA 20, vocês têm que saber que existe esse percentual e quem define o percentual e a forma de recolhimento é o Conselho Monetário Nacional. Outra função, regular os depósitos a prazos de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou brigadas. Então, uma atribuição de regulação. E aqui, para vocês relembrarem que tem que prestar atenção nas atribuições de cada órgão, pois as questões têm que trocar as atribuições de um pelo outro. Então, foco nessa parte. Reuniões do Conselho Monetário Nacional. A gente viu que o CMN é composto por três membros. Eles se reúnem via de regra uma vez por mês, mas não é obrigatório, podem aparecer outras reuniões também. Para deliberar assunto sobre como. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Está aqui, né? Propiciar o prestigioamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Está aqui também. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Está lá também. E coordenar a política monetária, a credibilidade, a orçamentária e a dívida pública interna e externa. Coordena, fixa as diretrizes. Mas quem executa é o vacino. O que a gente está falando desses quatro pontos? É que basicamente as reuniões acontecem para deliberar. Lembra? É órgão deliberativo, né? Então, eles vão deliberar sobre essas questões aqui. Basicamente, né? São as funções aqui do Conselho Municipal Nacional. Quando eles deliberam alguma coisa, eles chegam na conclusão de alguma coisa, eles emitem resoluções. Então, as matérias aprovadas são regulamentadas por meio de resoluções CMN. Divulgadas. Então, depois que existe a resolução escrita, ela é divulgada no Diário Oficial da União, que é o DOL. E no busca de normas do Conselho e do Banco Central. Aqui tem um exemplo, daí, de uma resolução do CMN, que define, aliás, que disciplina, perceba, disciplina, os processos de autorização relacionados ao funcionamento das instituições que especificam. Ele está dizendo que as instituições que estão ali reguladas vão estar sujeitas à regulação, à resolução aqui do CMN. O ponto é, esse daqui é um exemplo de uma resolução do CMN. Quem publicou foi o Banco Central, porque o CMN edita a resolução, mas quem dá conhecimento é o Banco Central. E aqui, por fim, eu trouxe para vocês um esquema onde resume alguns pontos referentes ao Conselho Monetário Nacional. É interessante comparar aqui com os dos demais órgãos, para vocês não se perderem. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por esses mercados. O nível dele é de normativo, e ele é o órgão deliberativo máximo do SFM. Os membros, que são esses três aqui. Antigamente, tá? A composição era diferente. Era ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Mas aí, quando houve aquela fusão que eu falei para vocês das pastas, ficou dessa forma aqui. A estrutura que ele compõe é o Ministério da Economia, e as matérias são aprovadas por meio de resoluções do CMN. Bom, galera, sobre o Conselho Monetário Nacional, a nossa aula de hoje era isso.